E digo isso, pra dizer de forma clara, não o governador, não os amigos do PT, os outros partidos que aqui estão, mas aos militantes do meu partido, que ninguém, absolutamente ninguém, vai me constranger para além das limitações que já me foram impostas a exercer a minha militância e a minha vocação. E mais, e mais, vamos deixar aqui uma coisa bem clara, a anônimos da internet ou as forças ocultas, eu não respondo porque não frequento e não bato boca com cafua ou periscada. Agora, aos nossos adversários que eventualmente queiram fazer esse debate à luz do dia, na clareza da planície, vamos deixar clara aqui uma coisa. Vamos, por exemplo, falar do adversário nosso tido como o mais forte, o ex-prefeito e seu menino, o prefeito. É, vai ficar bastante claro. Não reconheço, na Bahia, na Bahia, e não reconheço, no Brasil, ninguém com autoridade política ou moral para apontar o dedo para o calvário que tem o enfrentado e pinto com moral. Com moral. E mais do que isso, pra que fique claro, pra que fique registrado, não reconheço. Não reconheço.